A CIDADE NO BRASIL Exatamente, Carol. Eu estava colocando que, dada a situação em que eu peguei o Estado, vocês sabem disso, desequilíbrio fiscal financeiro violento. Você imagina, Vonovo, só de salário atrasado, que a gestão deixou e que é um direito do servidor, nós vamos pagar quase um bilhão de reais. Imagina o que era esse um bilhão de reais para a gente estar fazendo investimento no Rio Grande do Norte, por exemplo, na melhoria das nossas estradas. Mas o que eu quero colocar é que, graças a Deus, repito, com o trabalho assertivo, com a competência da nossa equipa, a nossa equipe econômica é muito sintonizada, muito talentosa. Desde o Aldemir, o Cadu, o Virginia, o Jaime, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós tiramos o Estado da UTI. Nós tiramos o Estado da UTI, trazendo a governabilidade, inclusive recuperando a capacidade de investimento. E eu quero aqui falar, por exemplo, de esperança de dias melhores com dados concretos. Por exemplo, o Rio Grande do Norte continua liderando o ranking da produção de energia eólica no país. Agora, há 15 dias, eu estive com a CEO da empresa AES, que é inclusive uma mulher, e simplesmente está investindo no Rio Grande do Norte, cerca de 6 bilhões de reais na ampliação da energia eólica. 6 bilhões. Também no campo da solar, são mais quase 1 bilhão e meio sendo investidos. Inclusive, aqui para Mossoró, Von Núvio, está previsto duas usinas de energia solar. Para você ter uma ideia, por exemplo, no campo do petróleo. Agora, há poucos dias, a empresa Potiguar, que está investindo aqui nos chamados campos maduros, solicitou novas licenças ambientais para abertura de exploração de novos poços de petróleo. Então, isso significa mais empregos. Veja bem, o Mossoró aqui tem 35 empresas beneficiadas pelo PROED, das quais dessas 35 empresas, 17 são empresas que foram beneficiadas já com o novo PROED, que foi aquela mudança que nós fizemos na política de incentivo fiscal. Mossoró, por exemplo, eu estive aqui no final do ano, aliás, no início desse ano, e tinha sido uma agenda que eu tinha tratado com eles ainda na viagem, quando nós fizemos a Europa, depois no Rio de Janeiro, fala do grupo Voltália. E hoje, está entendendo, não é um sonho, é realidade. Mossoró semiárido abriga aqui simplesmente o centro de operações mundial do controle de energia renovável, da Voltália. Então, nós estamos falando, repito, de investimentos concretos já em curso, e me permitam dizer que isso está acontecendo pela sensibilidade, competência, talento que o nosso governo teve de reposicionar o Rio Grande do Norte, do ponto de vista de rever essas políticas de incentivo para fazer com que o Rio Grande do Norte não perdesse a atratividade para o Ceará, para a Paraíba, porque esses empregos estavam indo todos embora. Você veja, hoje os jornais trazem a manchete que o Rio Grande do Norte foram mais de 2 mil empregos gerados, mesmo nesse contexto de pandemia que nós temos vivido e que tem impactado muito a questão da economia. Está aí o polo cloroquímico, a Prefeitura de Mossoró, o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, em contato com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado. É evidente que o Estado, acompanhando, participando, até porque não tem como investimentos dessa monta se consolidarem sem a presença do Estado, dada a questão do licenciamento ambiental, a questão da política de incentivos, a indústria da porcelana, que nós estamos, junto com a Prefeitura, em diálogo com a empresa para ela retornar exatamente a Mossoró. Então, eu diria assim, rapidamente, está entendendo que esse primeiro mandato foi assim, para sanear o Estado, para arrumar a casa, mas ao mesmo tempo, a gente reposicionando o Estado do ponto de vista de fincar as bases para o projeto de desenvolvimento, para trazer aquilo que o nosso povo mais precisa, que é exatamente emprego. Governadora, CPI na Assembleia Legislativa, como é que a senhora avalia essa decisão pela investigação de irregularidades em compras por parte do governo do Estado? Primeiro, isso é um assunto que desrespeita a Assembleia Legislativa, uma prerrogativa da Assembleia. Segundo, quem está cuidando desse tema é o líder do governo, junto com a base que dá sustentação ao nosso governo. E terceiro, Carol, o governo está inteiramente à disposição para dar todos os esclarecimentos que se façam necessários. Rio Grande do Norte acompanhou toda a dedicação do nosso governo, o esforço, a força-tarefa que nós montamos para dar conta de acudir à população do Rio Grande do Norte e montar uma rede assistencial de mais de 850 leitos, a maior rede de instalação de leitos de UTI da história do SUS no Rio Grande do Norte. Fizemos isso com toda a transparência, como até hoje. Estão lá todos os processos publicados no nosso portal da transparência. Vale ressaltar também, Von Núvio, a participação muito importante dos ministérios públicos. A maioria, exatamente, desses contratos se deu através de termos de ajustamento de gestão. Mas é isso, Carol. Repito, eu respeito, isso é uma decisão da Assembleia e isso quem está exatamente cuidando é o líder do governo junto com a nossa bancada. Tem uma pergunta aqui do Lenin Tierra, ele questiona aqui sobre a recuperação da RN Deoncaenga no trecho entre a sede do município de Grossos e as comunidades de Barra e Pernambuquinho. Tem previsão para essa obra? Desculpe, Von Núvio, qual foi? A recuperação da RN Deoncaenga no trecho entre a sede do município de Grossos e as comunidades de Barra e Pernambuquinho. Bom, eu não tenho, assim, a informação mais atualizada para dar, mas quero que você depois me passe aí os dados aí da pessoa que está fazendo a pergunta para entrar em contato, certo? Nós temos aqui o questionamento do Glauco, do Abolição 3. Ele pergunta, governadora, sendo bem franca, sem a ajuda do governo federal ao Estado, seria mais difícil enfrentar a pandemia, sim ou não? Não, eu acho que esse debate precisa ser feito levando em consideração a postura que o governo federal adotou do ponto de vista de negar a ciência, de dar as costas para a ciência. E aí, meu amigo, a tragédia que nós estamos vivendo, a maior tragédia humanitária da história contemporânea exatamente do Brasil. Olha, são mais de 500 mil vidas que foram ceifadas para uma doença que tem vacina. Que, infelizmente, a maior autoridade do país podia ter adquirido essas vacinas desde o ano passado. A maior autoridade do país que desdinha da máscara, que não acredita na vacina, que incentivou aglomerações. Então, infelizmente, infelizmente, essa postura negacionista da maior autoridade do país contribuiu, e muito, para o luto, para a dor. Porque cada qual que bota o caso em si de ter perdido sua avózinha, seu avô, ter perdido seu filho, ter perdido seu amigo. Então, assim, desculpem a indignação, porque, no mais, o que o governo federal tem feito, diga-se de passagem, com a participação decisiva do Congresso, Von Nouveau, que foi, por exemplo, a questão do auxílio federativo, a própria questão do auxílio emergencial, que, lamentavelmente, suspendeu em janeiro, quando a pandemia não tinha ido embora, Von Nouveau, e voltou recentemente, inclusive desidratado. Nesse aspecto, eu quero dizer o seguinte, que isso não é favor nenhum. Isso é obrigação do Estado brasileiro. Assim como o Estado também tem obrigação, e dentro daquilo que era possível, nós tomamos várias medidas para socorrer exatamente os mais vulneráveis. Então, isso não é favor, isso é obrigação do governo federal, que, aliás, não queria dar auxílio emergencial nenhum. Eu lembro da primeira reunião que eu participei, e tanto ele como o Paulo Guedes viraram as costas. Depois de muita luta, se botou um auxílio no valor de 200, a gente, muita luta, queria um salário mínimo, terminou ficando em 600, e, repito, quando foi em janeiro, cortou, como se a pandemia tivesse ido embora. Então, o que eu respondo é que eu acho o que nós temos mais a lamentar é a postura negacionista que esse governo adotou, destoando do mundo inteiro, do mundo inteiro. E está aí constatado que o negacionismo do presidente, da maior autoridade do país, contribuiu decisivamente para essa tragédia que é o luto, que é a morte de mais de 500 mil brasileiros e brasileiras. Governadora, sobre eleições 2022, a gente recebe aqui muitas perguntas todas as noites, como a do Thomas, pergunta sobre apoio do segmento evangélico à senhora, próximo ano. O João Paulo Marques fala aqui sobre a possibilidade de mudança do vice. A senhora comentou agora há pouco sobre o primeiro mandato. então a senhora deverá buscar um segundo mandato no próximo ano. Como é que segue esse período agora que todo mundo já está falando em eleições? E eu complemento, existem já essas conversas realmente com a possibilidade do MDB compor a chapa aí com o nome de Garibaldi? Olha, eu vou ser bem sincero aqui com vocês e naturalmente com o público pelo qual nós temos todo o carinho e respeito. eu não estou tratando de 2022. Não estou tratando. E aqui não é fugir na resposta de vocês. É porque, veja bem, meu tempo está totalmente dedicado a cuidar do Rio Grande do Norte. Um contexto de pandemia devastador como esse, Carol, não tem como eu não dedicar todo o meu tempo, todas as energias para cuidar do Rio Grande do Norte. Repito, trabalhando e muito com o sonho que essa pandemia vá embora, que o Rio Grande do Norte seja o primeiro estado a decretar o fim da pandemia, entregando essas obras que estavam tudo travadas. Você vê os equipamentos culturais, são investimentos nas mais variadas áreas. Tudo isso exige foco, planejamento. Nós estamos com as nossas ações no campo da infraestrutura hídrica, o programa estadual Mais Água. Nós temos a nossa preocupação esse ano, infelizmente, o inverno não veio na intensidade, Ivano, que nós gostaríamos. Então, tem uma seca verde aí pelo meio. Então, aqui não é fugindo. 2022, nós só vamos tratar em 2022. Conversas aí podem acontecer via o partido, alguma outra liderança do nosso partido, mas do ponto de vista da governadora, eu garanto a vocês que o ano que vem a gente fala de eleição. A gente tem muita pergunta aqui, muitíssima pergunta, mas eu vou fazer a pergunta que já foi feita por mais de uma pessoa que chegou aqui, também da Ida Fátima do Boa Vista. Pergunta sobre previsão de concurso da Polícia Civil e da Saúde. Previsão, Polícia Civil foi retomado, para, é importante lembrar que agente, delegado e escrivão, então, está previsto já, já previsto, previsto não, já está definido. Era para ter acontecido, em função do contexto pandêmico, nós suspendemos e agora retomamos, né, a data da realização do concurso. A saúde, nós acabamos exatamente de convocar mais quase 300 profissionais da saúde, né, que estão sendo exatamente nomeados, porque, veja, esse ano, diferente de 2021, o Estado está praticamente sozinho, segurando o custeio dessa rede de mais de 850 leitos de UTI em todo o Estado, né, e isso exige, por exemplo, foi necessária a contratação de mais profissionais e nós, repito, estamos nomeando quase 300. Por enquanto, não tem a definição de um novo contrato da saúde, mas estamos trabalhando nessa direção. Agora, lembrando, Carol, rapidamente, que além do concurso da Polícia Civil, tem o concurso Puitep, já definido esse ano, e tem esse ano também o Vondúvio concurso para oficiais da Polícia Militar. Simplesmente um quadro em extinção há 16 anos que não tem concurso para oficiais da Polícia Militar e se prepare porque vai ter esse ano. Governadora Fátima Bezerra, muito obrigada pela entrevista no programa de hoje. Eu que agradeço e celebrar aqui uma vitória importantíssima na Assembleia Legislativa, projeto de lei de nossa autoria aprovado por unanimidade e simplesmente corrigiu aquela injustiça, aquele ato arbitrário que era não garantir a igualdade de homens e mulheres no concurso para a Polícia Militar. Obrigado, governadora. Seja sempre bem-vindo a você de casa. É um ótimo final de semana. Carol, entra de férias, né, Carol? Pois é. Muito obrigada, governadora, mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Volto depois do dia 20. A gente se encontra por aí, redes sociais. Monúvio fica no comando. Nas praias, Monúvio fica no comando aí. A gente se encontra. Até lá.